A morte de Draken não só impactou Takemichi, quanto também todos os antigos membros da Toman. Agora, com uma determinação fora do comum, Mitsuya segue para seu verdadeiro desafio de se tornar um estilista de ponta. E vamos acompanhar assim o nosso prota ao lado do seu novo esquadrão para ver o que aguarda tanto assim ao destino de Mitsuya! Eu vou ser o top do sul! Ajude realmente a se inscrever aqui no canal para a gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque tem muita gente que ainda não sabe que o Geek Brasil está falando de Tokyo Revengers. Então compartilhe aí para os seus amigos que são fãs desse mangá para a gente continuar falando, seguindo e teorizando aqui sobre a obra aqui no canal. Vamos lá, vamos aqui dar uma lida no capítulo, vamos ver o que tem para nós nesse evento do Mitsuya, que ele vai seguir ali para poder realmente mostrar toda a sua apresentação e ver se ele tem futuro nisso mesmo. Com o pedido de Drake em mente, Mitsuya sobe ao palco. E agora, a última rodada da premiação japonesa de design de moda vai? Ah, estou tão nervoso! Quando vai ser a vez do Mitsuya? Deixa ver! Começar! Aí eles meio que estão realmente bolando ali para ver quem vai realmente levar essa competição. Placa premiação japonesa de design de moda, que está aqui na parte direita, o primeiro quadro do mangá. E nós temos aqui capítulo 239, roubando a cena. Uou, que bonitos! Entrando o concorrente número 1, Suzukui Miho, com o seu tema de multicamadas. Olha, está aparecendo até aquele personagem novo, o Reg de Jujutsu Kaisen. Está igualzinho o Reg de Jujutsu Kaisen, os personagens. Então, tipo, tem um desfile de moda, né? Então, ele está colocando todo esse design através ali dessas personagens secundárias que estão aparecendo. Então, legal! Mas não supera meu bom gosto. Shifuio, por favor, supere isso. É, está triste. Eu quero lhe mostrar. Me pergunto se o Mitsuya vai ganhar, né? Isto não é uma competição de alto nível? O Takachan vai ganhar. Eles realmente estão competindo ali, ficando bravos com toda a situação de que ele realmente vai conseguir vencer. Bastidores. Perdão, estou passando. Estou passando. Desculpa. Peguei os materiais que você pediu, presidente. Já falei para parar de me chamar assim. Yasuda-san. Ah, foi mal. Ixi, caramba. Pode me ajudar em alguma coisa? Sim. Ó, tão lindo. Parece tão leve. Certo. Acho que é isso. Já terminou, né? Sim. A gente veio toda... Agora o Mitsuya está mais decente, né? Tirou a barbinha ali de uma forma um pouco mais... Que a barba dele era completamente rala, né? Muito obrigado a todos que me ajudaram por algo assim. Não se preocupe. Tudo por seu futuro brilhante, presidente. Já avisei sobre me chamarem assim. Ah, me desculpa. Entrando o número 15. Mitsuya Takashi. É agora. Até eu estou ficando nervoso com essa apresentação. Ah, é a vez do Takachan. O que devamos fazer, Shifuyu? Talvez calar a boca com o seu tema de dragões gêmeos. Caraca. Ele vai seguir ali. Nossa. Será que ele vai fazer uma referência realmente ao Draken e o Mike? Ou ao Mike e o Takamichi? Existem dois dragões dançando no céu. Que esplêndido. Tão ousado, mas completo. Aí, tipo assim, ele tem ali todo um traje, né? Bem parecido com aquilo que tinha nos uniformes da Toma, né? Na qual o próprio Mitsuya acabava compondo, né? Na escola. E a gente tem todas as características de uma modelo ali na qual estava vestindo alguma espécie de vestido preto. E a outra como se vestisse ali um terno. Na verdade não é um vestido, né? É um terno ali com um sobretudo, né? E o outro também está vestindo ali uma espécie de terno. Também com sobretudo só que numa construção mais branca. Eu não entendo muito de moda, né? Mas eu consegui entender algumas coisas já que eu sou casado e tenho uma esposa. Então eu já consigo saber algumas coisas ali sobre esse sentido. O renomado dragão sobe aos céus em sua pele de cachemira. Inigualável. E o outro desce a terra em volta de um veludo. Enquanto busca por seu amor, assim é descrita a peça. E está todo mundo realmente em choque com aquilo que o Shifuyo acabou entregando. Shifuyo não, Mitsuya. Coitado do Shifuyo. Entregou o uniforme de gatinho para todos eles, né? Drekken Khan, você também está assistindo? E assim termina a premiação japonesa de design de moda deste ano. Estaremos anunciando o vencedor agora mesmo. O vencedor deste ano é o participante número 15. Mitsuya Takachi. Mitsuya Khan sempre foi alguém incrível. O palco é todo seu. Ele não pertence ao mundo da violência. Ele merece brilhar como a estrela que é. É? O que está acontecendo? Ixi. Caramba. É? O tatu do Dragon? Uniforme? Eita! Mitsuya Khan. O primeiro de tudo. Muito obrigado por me permitir ganhar. Caraca, o Mitsuya ficou maluco. Caraca. Ele vestiu o uniforme da Tomã. Fez a tatuagem do Drake. Não sei se é de verdade. Ou não sei se é algo ali para fazer apenas uma homenagem. E meteu ali a raspada de lado, cara. E meteu ali uma tatuagem. Caraca, mano. E está ali realmente fazendo a... Vestindo os cordões, né? Ali o nó. Como você acha que realmente é uma homenagem para o Drake. Caraca, maluco. Mitsuya Khan. Primeiro de tudo. Muito obrigado por me permitir ganhar. Aquilo é um uniforme de gangue, não é? E se for um Bosozuko. Deus. Eles meio que estão, tipo, tentando entender o que está acontecendo. Drake, você está vendo? Alguns dias atrás, um amigo bem desajeitado me visitou. E então disse o seguinte. Eu vou lutar contra um ex-amigo. Está falando de mim? Takemichi, posso fazer parte dessa luta? É? Caraca, que loucura. Só no mangá mesmo uma coisa dessa aconteceu. O cara declarou guerra contra o Mike em uma exposição de modas, cara. Muito bom, cara. Eu estou me negando a receber o prêmio. É? Caraca. Presidente, perdão a todos que me ajudaram e aos jurados que votaram em mim. Você deve estar brincando. Como se atreve a fazer isso com um prêmio tão prestigiado? Você ficou louco? Vai realmente querer destruir seu futuro? Não fique de piadinha. Isso não virou um show de comédia. Não importa o quão importante seja. Se no final estaria abandonando um amigo que sempre me ajudou. Caraca, velho. Mano do céu. Se discurso do Mitsui até me arrepiou, cara. Então, me permitam dizer. Que vá a merda essa premiação. Desce o louco daí. Você deve ter ficado louco. A galera começa a jogar uma porrada de coisa dele ali. O verdadeiro troféu é estar com quem se importa com a gente. Caraca, meu amigo. Essa do Mitsui eu não esperava, mano. Sinceramente. Eu achei que, tipo assim. Ele ia ganhar o prêmio ou coisa do tipo. E ele ia receber o prêmio. Ia ajudar o Takimichi a desenvolver ali o novo uniforme e tal. Mas não iria participar ali do combate. Mas ter essa surpresa foi um bom pote, cara. Dele estar vestindo ali como o Draken. Tendo a tatuagem ali do Draken. E caraca, o Mitsui ficou loucão, velho. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui o que nos aguarda no capítulo 240. E a gangue do Takimichi, ó. Só tá crescendo. Vamos ver o que nos aguarda nos próximos capítulos. Música Música